Melhorou minha filha? Melhorei. Tomou uma coquinha, um limão, aí melhorou, meu povo. Vocês deram a ideia, aí melhorou, aí. Ela tá melhor já. Passou? Passou. Pronto. Tomara que não fosse. Quer um sorvete? Quero. Aí, tá vendo aí como é a situação, mas... É pra isso, é... É o que o mudinho, até nós viajando, ele... Rapaz, ele liga uma paixão braba. O que é, mudinho? O que é, mudinho? Eita, caiu. Caiu. Caiu, caiu tudo aqui. Ixi, caiu. Aí, só mais tarde agora. O mudinho, rapaz, o mudinho gosta, vim. O mudinho gosta da presepada, vim. Ele ligou, ele ligou. Desligou, desligou. É o que? Oi, mudinho, diga. Oi. Oi. Oi, vai dançar, vai dançar. Olha lá. Tá em casa. Tô não, tô não, tô não. Tô não. E você, tá onde? Tá melhor? Eita, tá... Ele mostra no braço, mostra. Tá arrebentado. Tá arrebentado. Dança aí, dança aí pra nós ver. Dança. Olha lá, olha lá. Olha lá o quê? É, rapaz. Tá te amo. Oi, abai. Eita, filho da bexiga, rapaz. Primeira vez que eu venho no banheiro e tem ar condicionado, né? Esse banheiro de posto, de gasolina. Primeira vez. Bom da bexiga, viu? Pô, parece que o mudo indo odiou. O mudo deu a doida. Diz que tá doido pra vir pra onde a gente tá vindo. Nós estamos pra Recife e o mudo tá lá querendo doido pra vir, rapaz. A mulher pegou o mudo fugindo. A esposa dele pegou o mudo fugindo de casa. É, pai? Não procura mais esse mudinho, não. Cadê o mudinho? Porque ele falou que o chupacabra e agora sumiu. Valeu, o portão abriu. Ei, por aí que você vai? Meu filho, meu filho. Ei, por aqui você vai. Por aqui você vai. Aí, o quê? Oxi. Que história de ali, ali, ali. A coisa vai embora. Fácil. É.